dessa postura. Também é importante reforçar outro princípio dessa administração estadual, qual seja a transparência. De penúltimo lugar no ranking do Ministério Público Federal em 2014, Mato Grosso do Sul passou a nota 10 nos dois últimos anos, segundo a avaliação daquela instituição. Ou seja, mesmo com os desafios, manteve a excelência em 2017, garantindo a nota 10. Mato Grosso do Sul está em quinto lugar no ranking de competitividade dos Estados, segundo o Centro de Liderança Pública. E foi o segundo Estado que mais atraiu investimentos privados no Brasil no ano de 2017. Está ainda no terceiro ano de um método arrojado de gestão que já traz frutos positivos para o Estado e que ajudou muito, principalmente em virtude da limitada capacidade de investimentos e nas realizações deste governo. Neste contexto, vale frisar que mesmo com as limitações e a crise econômica, os resultados nas áreas de educação, saúde e segurança, que são primordiais para a sociedade sul-mato-grossense, foram extremamente positivos. E a expectativa é de que em 2018 mais conquistas nessas áreas, Mato Grosso do Sul, somará, com muito trabalho e vontade de superar os números anteriores para melhorar de forma significativa as condições de vida da nossa população. É oportuno destacar também que este Estado avançou em todos os eixos, conforme detalhado no relatório anexo que será encaminhada a cada um dos senhores e senhoras deputadas. Para 2018, de acordo com as expectativas de mercado, a economia tende a voltar a aquecer, impulsionando o crescimento que, embora tímido, já ocorreu em 2017. Essa tendência, com certeza, reverterá o quadro recessivo dos anos de 2015 e 2016. Ou seja, um novo ciclo de desenvolvimento econômico se desenha e promete um caminho de excelentes resultados para Mato Grosso do Sul em vários setores. Para tanto, as ações não podem parar de avançar. É necessário, e necessário se faz, investir ainda mais no desenvolvimento e coordenação do processo de monitoramento de desempenho operacional, tático e estratégico em todo o governo estadual, garantindo o trabalho alinhado nas secretarias e em todos os órgãos de governo. Bem como consistência nas ações de curto prazo, com a estratégia de longo prazo assegurando a sinergia, a transversalidade de projetos estratégicos e aprimorando ainda mais a gestão orçamentária, desde o seu planejamento até a sua execução. Sempre respeitando diretrizes estabelecidas e as prioridades do governo. Esse quadro e expectativas são consequências, com certeza, de todos os enfrentamentos estruturantes realizados nos três primeiros anos de governo, que fazem com que o Estado esteja pronto para desenvolver de forma concreta e sustentável, fortalecendo a sua condição de um bom lugar para viver e investir com qualidade de vida e prioridade nas pessoas. Com a certeza de que este governo fez o dever de casa e cumpriu com a sua função e com a esperança de que 2018, Mato Grosso do Sul trilhará um caminho de conquistas sociais e econômicas, porque a base foi construída com muito trabalho, muito esforço e eu apresento a todos vocês os meus votos de consideração a preço e de agradecimento pelas parcerias que nós conseguimos construir no ano de 2017. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado.